Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mika de volta e trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito da ativação de equipamentos. Algum tempo atrás eu trouxe um vídeo falando a respeito dos equipamentos que estão sendo distribuídos pelo programa Siga Antenado da EAF, onde é feita a distribuição de kits para as famílias que fazem parte do CAD único do governo federal, essas famílias que possuem uma parabólica ativa do sistema antigo, da sistema banda C, que terão direito a um kit da nova parabólica desde que essa pessoa possua uma parabólica funcionando aí na sua residência e também esteja ali na área onde vai ser feito o programa ali dentro do cronograma do governo ali de distribuição dos kits, então é bom as pessoas sempre estarem antenadas. Nós vamos dar uma recapitulada nisso que a gente já falou aqui no canal algumas vezes a respeito de quem tem direito e de que forma que vai fazer para receber esse kit. Mas uma coisa que eu gostaria de abordar hoje aqui nesse vídeo é a respeito da ativação do equipamento. Mas antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero te convidar a clicar aqui no link aqui embaixo e conhecer o meu curso de manutenção elétrica residencial. É um curso totalmente online, onde ele vai te ensinar ali desde o mais básico as questões teóricas até um pouco mais avançado, onde você vai poder estar apto a fazer as instalações elétricas residenciais aí da sua casa, dos seus vizinhos, faturar uma grana na hora extra ou até mesmo agregarem uma habilidade no seu portfólio de serviços e se tornar aí um eletricista profissional. Clica nesse link e vai lá e conhece a estrutura do curso e também vai lá no chat e conversa com a equipe que vai estar lá esperando para te atender e estamos aí com um super desconto aí no curso nesse mês, tá ok? Vai lá e bate um papo lá e confere e quem sabe você vai se tornar um dos meus alunos. Vamos lá então para o conteúdo de hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da ativação de equipamentos do sistema SAT HD regional principalmente dos receptores que estão sendo distribuídos pelo sistema SIGA Antenado. Antes da gente falar a respeito dessa questão da ativação, vamos dar uma recapitulada rapidinho porque de repente você está pesquisando aqui a respeito dessas questões da nova parabólica, dos equipamentos da nova parabólica e caiu nesse vídeo aqui, eu vou te interar rapidinho do que está acontecendo. Devido à implementação do sinal de 5G no Brasil, as antenas parabólicas antigas, aquelas teladas grandes, banda C, estão sendo substituídas por antenas banda KU, que são aquelas antenas menorzinhas, aquelas mesmas utilizadas pelas operadoras. E se você é um beneficiário de algum dos programas sociais do governo, faz parte do Cadastro Único e tem uma antena parabólica daquelas teladas antigas, você tem direito a um kit da nova parabólica, que seria o receptor, a antena, cabeamento, você vai ter um kit prontinho instalado aí na sua casa. Para isso você precisa ter a antena parabólica funcionando, fazer parte do Cadastro Único e você vai ter que entrar no site SIGA Antenado para fazer a solicitação do seu kit. Para fazer a solicitação do seu kit é bem simples, você vai estar aqui dentro do site SIGA Antenado, tem aqui os locais certinhos onde você pode entrar aqui nesse ícone, para você saber se você tem direito a um kit de parabólica, da nova parabólica, vai te informar aqui o que é necessário para você preencher aqui os requisitos, que é basicamente aquilo que eu te falei. Aqui nessa opção você vai saber de que forma que é feita a distribuição dos kits, se você navegar aqui pelo site você vai ter conhecimento de todas as informações necessárias para você ficar por dentro aí dessa questão aí de se você tem direito, se não tem direito, quem tem, seu vizinho, você pode dar uma dica e assim você vai ficar inteirado de todas as situações, tá? Aqui no caso é a antena, é o tipo de antena que você precisa ter aí para você ter direito ao kit gratuito da nova antena parabólica, tá ok? Então após deixar você por dentro aí da situação, né, para saber se você tem direito ou não tem direito, agora vai a informação e até mesmo para você que já tem um kit instalado na sua casa, né, do sistema sigantenado, ou para você que ainda vai instalar o seu equipamento, né, ou o instalador que for instalar o seu equipamento, essa informação é bastante pertinente porque existem muitas vezes aqui nos nossos grupos de WhatsApp ou até mesmo nos comentários do canal de pessoas falando que não consegue fazer a ativação do seu receptor no sistema nova parabólica, porque existem dois serviços, tá pessoal? Existe o sistema SAT HD Regional, que é o serviço oficial do governo, onde é feita as ativações de todos os receptores do SIGA antenado, né, esses receptores que são distribuídos, esses kits que são distribuídos aí através do CAD Único, eles são ativados exclusivamente no satélite 70W do sistema SAT HD Regional. Enquanto isso, nós temos também um serviço no satélite 43W, que é o serviço da Sky também, da nova parabólica, que traz também a nova tecnologia com canais gratuitos e com algumas outras opções de recarga e algumas coisas a mais, tá? Então muitas pessoas que às vezes têm o seu receptor instalado no satélite 70W quer, por muitas vezes, fazer a ativação desse equipamento também no satélite 43W. Então é aí que vem a informação, pessoal. Esses receptores que estão sendo instalados pelo programa SIGA antenado do governo federal, eles não podem ser ativados no satélite 43W, tá? Eles são exclusivamente utilizados no satélite 70W para o sistema SAT HD Regional. Porque acontece que muitas pessoas às vezes vêm nos grupos de WhatsApp, nos comentários do canal, falaram assim, eu não estou conseguindo fazer a ativação do meu receptor no satélite 43W, não estou conseguindo fazer a ativação do meu receptor no serviço da Sky. Primeiramente, né, eu devo informar que são somente algumas marcas de receptor que funcionam nos dois serviços, tá? Que funcionam no SAT HD Regional e que funcionam também no serviço nova parabólica no satélite 43W. Inclusive, a Vivences é uma dessas empresas, tá? É um dos receptores, o Vivences VX10 é um dos receptores que funciona nos dois serviços. Nem todos os receptores funcionam nos dois serviços, tá? E também a questão de que os receptores que foram ativados, né, que são destinados ao programa do governo, eles não funcionarão no satélite 43W. Todos esses receptores que são destinados para esse programa, né, eles ficam lá no banco de dados, tem uma lista de todos os cereais. Então, esses receptores mesmo que você tente, né, que você coloque a atualização, a versão de atualização compatível com o sistema da nova parabólica, devido a essa lista, né, que eles estão ali separados, você não consegue fazer a ativação dele no sistema da nova parabólica, tá? Então, muitas vezes você pode achar que é um problema de receptor, que é alguma coisa relacionada com a atualização do equipamento, mas não é isso. É porque se for um receptor, né, um equipamento que foi distribuído através do programa SIGA Antenado, ele foi destinado exclusivamente para ser utilizado no satélite 70W, tá ok? Então, se você, às vezes, precisar e querer fazer essa ativação no outro sistema, né, no outro satélite, você precisa ter aí um outro aparelho, comprar um equipamento à parte aí, fazer uma instalação separado, para que você possa também tirar proveito e usufruir dos canais do outro satélite. Embora os canais sejam bastante similares, né, bastante parecidos, às vezes um outro satélite pode te dar alguma opção aí um pouco diferente, tá ok? Então, se por muitas vezes você tem um desses equipamentos, né, que foram distribuídos aí através do SIGA Antenado, está tentando fazer ativação no satélite 43W, é mais para esclarecer mesmo, de fato, que não é possível fazer esse tipo de ativação, tá? Essa informação eu tive com o Peterson lá, essa semana estivemos lá no Vivences Day em Juazeiro, lá durante os nossos bate-papos, ele me passou essa informação de que não é possível fazer esse tipo de ativação, tá? Inclusive, até o final dessa semana vai rolar mais um videozinho aí de tudo que rolou lá no Vivences Day em Juazeiro, na Bahia, algumas entrevistas, algum bate-papo com alguns instaladores da região, vou estar colocando esse vídeo ainda esta semana, tá ok? Fica ligado. Bom, pessoal, então é isso daí, esse vídeo foi para falar aí para vocês um pouquinho a respeito dessas questões da ativação, né, porque podem ter algumas pessoas que estão tentando fazer essa ativação no satélite 43W, muitas vezes com equipamento em que ela não tem essa possibilidade, tá? E vim trazer também um pouquinho de luz aí novamente as questões aí de quem tem direito, de quem não tem direito, quais são os requisitos necessários para pleitear aí um kit da nova antena parabólica junto à EAF, tá? E é isso daí, esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado pela sua visualização, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like, me acompanhe nas minhas redes sociais, acompanhe também a Vivences em todas as suas redes sociais, porque nas redes sociais da Vivences você vai ficar por dentro de todas essas informações que eu passei nesse vídeo aqui, tá lá? Toda hora tem informações relevantes para você ficar sempre por dentro das questões aí da nova antena parabólica, tá ok? Pessoal, grande abraço, obrigado pela sua visualização, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!